O jejum intermitente refere-se a planos alimentares que alternam entre períodos de jejum e de alimentação. O objetivo é sistematicamente fazer com que o corpo passe fome e tempo suficiente para desencadear a queima de gordura. Logo depois da vinheta. Período de refeições e absorção de glicose Durante uma refeição, os glícidos nos alimentos são decompostos em glicose. A glicose é absorvida através da parede intestinal até a corrente sanguínea, funcionando como principal fonte de energia. O excesso de glicose é armazenado no fígado e no tecido adiposo, na forma de glicogênio e gorduras. Mecanismo do jejum e queima de gordura Entre as refeições, durante o jejum, o fígado reconverte o glicogênio em glicose para abastecer o corpo com energia. O corpo, quando em jejum prolongado, explora as reservas energéticas nos tecidos adiposos, onde as gorduras são decompostas em ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos são convertidos em combustível metabólico adicional no fígado, resultando na queima de gordura para obtenção de energia. Benefícios associados à perda de peso A perda de gordura extra traduz-se em uma gama de benefícios de saúde. O jejum intermitente, quando realizado corretamente, contribui para a perda de peso, redução da pressão arterial, do colesterol, prevenção ou controle do diabetes, e melhoria da saúde do cérebro. Regulação da insulina e prevenção do diabetes A insulina, hormônio necessário para conduzir a glicose para dentro das células, é regulada para corresponder à quantidade de glicose no sangue. Manter os níveis de insulina baixos, aumentar através do jejum, diminuir os riscos de diabetes, uma vez que níveis elevados constantes podem levar à insensibilidade à insulina. Efeito benéfico no cérebro O jejum também tem um impacto positivo no cérebro, desafiando-o de maneira semelhante ao exercício físico ou cognitivo. Isso promove a produção de fatores neurotróficos, que apoiam o crescimento e a sobrevivência dos neurônios. Considerações importantes Embora o jejum intermitente proporcione benefícios, não é adequado para todos. Crianças, adolescentes, mulheres grávidas ou amamentando, pessoas com distúrbios alimentares, diabetes tipo 1, diabetes avançado ou outros problemas médicos, além de pessoas com subpeso ou fragilidade, devem evitar o jejum. Prática segura do jejum Existem várias abordagens ao jejum intermitente, sendo a mais fácil de atingir aquela que prolonga o jejum habitual da noite. Um ciclo diário de 16 horas de jejum, seguido por uma janela de alimentação de 8 horas, é comumente sustentável. Para ser seguro e eficaz, o jejum deve ser combinado com refeições balanceadas que proporcionem boa nutrição. Manter-se hidratado e respeitar os limites físicos são importantes durante o jejum, e a interrupção deve ser feita gradualmente, evitando o consumo excessivo de alimentos, especialmente aqueles pouco saudáveis. Obrigada por assistir até aqui, espero seu like e sua inscrição no canal e não esquecer de tocar no sininho para receber notificações de novos vídeos no canal. Ok.